Nossa, achei que eu espirrava. E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui um pouco do exército de Portugal. Mas antes queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo do OneFootball. Se você curte futebol, cara, baixa o aplicativo, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular e é de graça. Baixa aí o primeiro link da descrição, pega o iOS Android. Agora que você já baixa o aplicativo, bora pro vídeo. Bom, primeiramente queria dizer que eu não tô roubando a ideia de ninguém, tá? É coisa minha mesmo aqui. O que foi que você tá olhando? Bom, eu peguei a ideia do canal do Bluey. Ele é um português que faz vídeos reagindo do Brasil. É a mesma coisa que eu faço, só que é o contrário, né? Tipo, eu faço daqui, ele faz de lá. É tipo um troca-troca. É, não ficou legal isso não. Então eu vi a ideia dele, achei bem bacana e eu tô aqui fazendo ao contrário. Ele reagiu ao exército brasileiro, eu tô aqui reagindo ao exército português. Eu já fiz parte do exército, entre aspas, né? Eu já servi, cara. Tem aí uns vídeos no canal que mostram a época que eu servi o exército. É, eu fiz o tiro de guerra, então na verdade eu não sou um soldado, eu sou um atirador. Eu não tenho o mesmo treinamento que um soldado. Eu tenho um treinamento menor. Apesar de eu não ter o mesmo treinamento que um soldado, eu sou um atirador e eu fiz parte do exército. Então, durante um período aí. E achei bem bacana essa ideia, então bora reagir. Lembrando, galera, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Tem a opção de ser membro. É do lado do botão de inscrever-se aí, azulzinho. Então, se você puder ajudar o canal de alguma forma, seja membro aí. E o vídeo que a gente vai reagir aqui, eu separei dois vídeos. O primeiro é Portugueses Especial Forces. É, Forças Especiais Portuguesas, que o cara aqui é bilíngue, né? Já tô traduzindo. Mentira, tá no título do vídeo. É do canal Tactical Operators. O link vai estar na descrição do canal aí, do vídeo. Então, vocês vão lá dar uma olhada, deixa o like lá também. E bora começar por esse vídeo que eu achei que ele tá mais, assim, bem editado, sabe? Porque é difícil encontrar algum vídeo mostrando um pouco sobre o exército português. A maioria que eu encontrei aqui foi de desfile. E daqui, pelo visto, foi o que eu mais, assim, encontrei editadozinho, sabe? Então, bora começar. Não esquece de deixar o like aí. Ih, deixa eu me ajeitar aqui na tela. E go! Vamos ver. Bom, agora eu não sei se vocês estão em Porto. É Porto aí ou é Lisboa? É Porto, né? Não sei. É, os caras vão me xingar depois que eu não sei. É, os caras tá bem equipados, hein, velho? Ah, tá mostrando um pouco de tudo, né? Apesar que o vídeo é sobre as forças especiais portuguesas, né? Sobre o exército, o exército mesmo, né? É porque, galera, eu não encontrei um vídeo do exército, assim. A maioria que eu encontrei é desfile. Só você procurar no YouTube aí que só vai ver desfile, só. Mas vamos dar uma olhada que forças especiais também faz parte do exército, né? Sou militar, de qualquer jeito. Olha o helicóptero, você é doido. É, como são forças especiais e equipamentos, os caras são bem mais elevados, né? Olha o treinando invasão. Ah, pra treinar como se estivesse carregando um corpo, né? Nossa, o som tá alto, calma aí. Os snipers, né? Camuflado, mas da hora, velho. Isso é louco. Da hora, as cores da porraquedas lá. É, galera, os caras estão bem equipados, né? É uma força especial, então... Você vê que tem só as armas e equipamento, tem tudo... Você vê que tem só as armas e equipamentos, né? Você vê que tem quase um jeito de provaoso. Eu acho que tem 4 ou 16 lá. Você vê que tem uns 6. Eu não sei qual que é a vegetação que tem a maior parte de Portugal, a mata, sabe? Porque eu acho que os caras devem se camuflar, se pintar de outra forma do que no Brasil, né? Por conta da mata, ou não. Não sei também. Olha que da hora essa visita. Nossa, nem quero lembrar da minha parte que eu fui acampar, velho. Da hora, velho. Ô, louco, mano. Essa roupa. Bom, galera, esse vídeo aqui mostra um pouco sobre as forças especiais. Como eu falei, é muito difícil achar algum vídeo, assim, bom, que mostre o exército português, assim, a quantidade de soldados, sei o quê. O máximo que a gente consegue ver é um vídeo do exército brasileiro versus o exército português, que aí fala um pouco do exército português. E também, eu achei legal esse vídeo aqui também, ó, deixa eu botar aqui pra vocês, que é um pouco sobre a cavalaria de Portugal. O nome do vídeo é Exército Português, Cavalaria, Perguntar é o inimigo quem nós somos, do exército recrutamento. O nome do canal, o link vai estar na descrição também. Esse vídeo, ele é um pouco mais curto, ele tem menos de um minuto. É, não, tem um minutinho só. Vamos dar uma olhada que eu acho que esse vídeo também tá bem bacana e mostra um pouco do exército português, não de força especial nem nada, assim. Vamos ver. É da cavalaria. Vai ter tanque. É, eu não entendo muito sobre tanque, mas eu não vou saber o modelo que os caras usam. A cara do cara lá dentro. Tá no acampamento ali. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, calma aí que eu quero ver o que eles estão falando. Bom, essas palavras são tipo o abecedário, sabe, do exército, assim. Tipo, focustrote é F, delta é D. Então, assim, é tipo um abecedário, que os caras é índia, I. É que eu não vou lembrar todo o abecedário agora de cabeça, mano. Lima é L. Aí eu lembro um pouco. treinando invasão. Estão usando uma falo também ou não? Não sei. Perguntar ao inimigo quem somos nós. Acabou o vídeo já? É, galera, esse vídeozinho é mais curtinho aqui, mas ele mostra um pouquinho do exército aí. Pelo menos dos tanques. É, da cavalaria mostra um pouquinho, né? Mas é isso, galera. O vídeo é um pouco curto, como eu falei pra vocês. É difícil achar um vídeo que mostre realmente um pouco sobre o exército português. Que mostra que tem no exército, tanto de gente que já tá na reserva. Tipo, tanto de veículos, aeronaves. Não tem nenhum vídeo assim. O máximo que tem é um vídeo Brasil vs Portugal, que aí fala um pouco do exército português. Mas eu queria ver um vídeo só do exército português, entendeu? E eu não encontrei, porém, nesses dois vídeos eu queria pra gente saber um pouquinho sobre o exército. As forças especiais também, que fazem parte do exército. Mas é isso, galera. Se vocês curtiram a ideia, comentem aí. Mandem links de vídeos aí que vocês acham que tá bem melhor, assim. Que falam um pouco melhor sobre o exército. Porque eu faço uma parte 2 reagindo a mais o exército português. Pra gente ver um pouco mais, conhecer um pouco mais também. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo e tchau!